Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e agora com uma câmera mais distante um pouco né para poder ter uma visualização melhor aí do mapa né isso aqui é um mod tá é um mod e ainda não tem suporte para mod no jogo então ele foi instalado é de maneira externa né exige a instalação aí de um programinha tem que rodar a partir do executável do jogo tem que colocar uma DLL dentro da pasta do jogo para rodar então talvez seja um pouco complexo demais né para alguns que estejam assistindo mas o mod só serve para isso tá para dar um zoom maior na câmera para quem tem base grande talvez faça diferença deixa eu até tirar aqui a visualização aqui de cima aqui ó senão o jogo tá daquele jeito né então é eu tô gravando esse vídeo aqui após o anúncio do da atualização né que tá por vir né que vai mexer na logística vai mexer na parte de recurso vai mexer na parte de do como é que é o nome dele ali do comerciante tá então vai vir bastante coisa por aí espero que realmente venha mais rápido enquanto não vem a gente vai tentando manter o nosso desafio aqui de chegar a mil de população né é a grade já tá montada né já já posso chegar a 1.009 atualmente tá esse número vai aumentar bastante talvez essa base aqui consiga chegar a 1.500 só com essa configuração que tá aqui é possível que ela chegue a 1.500 não tenho certeza ainda mas o meu objetivo mesmo dessa base aqui é bater mil de de população estamos atualmente com setecentas e três pessoas e eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer no início aqui da desse episódio a respeito do gerenciamento da minha base né eu tô vendo muita gente emociona aí tá nos 55 acho que tem ataque esse ano não tem não rapaz bota essa galera de volta aí aqui para trabalhar por aí pronto tem 62 pessoas disponíveis para trabalhar 64 beleza faltou um carvoeiro aqui ó aí boa netos a lista de produção ali vamos lá vamos falar um pouquinho sobre a galera que é um pouco mais emocionada aí nos comentários gente é eu tô atualmente aí com 700 pessoas na minha base né isso me dá um consumo aproximada aí de comida de comida de mais ou menos entre 17 18k de comida por ano eu tenho que produzir bom então né antes de falar tipo assim por a Marcelo mas a sua comida tá sempre faltando sempre sua comida tá ali dois três meses de comida você nunca tem recurso não não sei o que mano antes de falar isso presta atenção na proporção da minha base entendeu não não é fácil manter uma base desse tamanho só de uma produção a movimentação na minha base a movimentação na minha base a mas você tem que colocar rua de mano não vai mudar tá ligado não vai mudar colocar rua de pedra vocês querem que eu ponho rua de pedra só para ficar mais bonitinho aí vocês querem entendeu deixa na hora que eu me sentir confortável para colocar rua de pedra eu vou colocar eu vou colocar pode ficar tranquilo ó eu tenho 378 de pedra eu tenho uma muralha gigante para ser construída ainda uma muralha enorme para ser construída tá é uma muralha que eu quero construir a base entendeu na minha base eu quero construir essa muralha eu não quero ter rua de pedra agora na minha base eu quero ter uma muralha grande entendeu é é isso que alguns não são claro né é só alguns um outro né então mano relaxa relaxa entendeu quando você estiver jogando e você tiver com a sua base com 700 pessoas né com 700 de população aí você pega e fala assim acho que agora eu vou fazer tal coisa aí você pega e faz entendeu calma calma aí nos comentários estão né passando tem gente tá passando um pouco pouco dos limites aí então toma cuidado né para não derrubar sendo ocultado aí no canal aí depois vai falar é o Marcelo opressor não deixa eu falar não eu deixo todo mundo falar e respondo na medida do possível tá na maioria das vezes com cordialidade né é um outro adendo aí é que é respeito dos vídeos que eles ficam né na lista de reprodução eles ficam disponíveis para todos gente quem tem acesso antecipado aos vídeos são os membros do canal tá os membros do canal que tem acesso antecipado quem não é membro vai ver o vídeo mas não vai ver agora entendeu vai ver quando o vídeo tiver disponível só ter calma que todo mundo vai ver pode ficar tranquila não tem vídeo exclusivo no canal tá ó reparem que inclusive agora eu tô acho que uns dois ou três episódios já que eu não consigo manter a minha produção de madeira é porque a minha produção de madeira é baixa não é mano é porque eu tô gastando muita madeira não é que é baixa eu posso aumentar ela posso posso aumentar mas eu preciso aumentar não nessa proporção que ela tá ela tá ótima para mim eu não tô construindo nada que precisa de madeira enquanto a madeira tiver nessa proporção para mim tá bom entendeu porque quem tá jogando sou eu então eu sei qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar vamos ver chegou um comerciante aqui né isto posto vamos voltar aqui para a partida é encostou ali a ática eu tenho 10k de gold na mão é a ferramenta dela tá muito cara e ela tá vendendo pedra vem a pedra né deixa eu transferir um gold aqui para começar essa brincadeira aqui deixar um e-mail ali de dinheiro ali para para emergências né ela compra roupas compra velas compra e vem olha muito interessante aqui ela compra e vende o minério mas tá muito caro esse minério dela né tá quase o preço da barra de ferro né aí não dá 9 não dá para pagar não e eu tenho bastante eu tenho 788 né eu tô produzindo minhas próprias barras já em grande quantidade né tudo que eu faço aqui mano vocês estão vendo eu fazer já faz uns dois ou três episódios é tudo feito em larga escala mano tem cara querendo comparar minha base com a base dele que tem um mercado só tem 250 de população entendeu não é mano não é não tem comparação é é outro nível aqui de peso né de peso inclusive para o pc o meu pc tá gritando mano enquanto eu tô gravando isso aqui então calma gente não é igual vamos lá deixa eu ver aqui é eu tô transferindo um gold que eu quero comprar a pedra né pedra sempre é bem-vinda comprar e transferir é carvão não preciso comprar e apesar que o nível da minha da minha lenha ali já começou a baixar de maneira perigosa hein não gosto de ver isso aqui abaixo de 2000 não dá uma olhada ali na minha lenha ali eu fico só de olho aqui gente eu fico só gerenciando quando eu bato o olho um recurso e eu vejo que ele passou de uma certa quantidade falando tem alguma coisa errada entendeu vou lá aí e melhora a produção olha eu tenho 413 ferramentas então ainda bem né porque a ferramenta dela tá 41 então não preciso comprar no momento é tá caro também as ferramentas pesadas dela e por enquanto eu tenho três ainda guardada mas eu acho que eu vou comprar pelo menos mais umas três não não dá para segurar mais um ano ainda tá tranquilo né até vir mais barata peixe tá tranquilo tudo certo ela compra ouro comprar ouro é muito bom né o minério de ouro é bom comprar sempre que tiver possibilidade porque ele tem um ganho muito bom lá na forja né mas tipo só se você tiver com dinheiro sobrando tá você compra não vai se matar para comprar o minério de ouro não porque é meio demorado tá para produzir então se você tiver oportunidade você vê ali que ela tá vendendo vai lá e compra sem problema nenhum eu acho que dela eu só quero isso aqui né esperar o próximo comerciante vamos dar uma olhada aqui na minha produção de lenha voltou a subir um pouquinho eu tenho ó de lenha de cortador de lenha atualmente só para vocês terem uma ideia aqui da situação eu tenho um dois três quatro cinco com upgrade e mais quatro sem upgrade mas todos estão cortando lenha todos estão cortando lenha com dois né tá no máximo e estão todos os próximos aqui da área onde tá armazenando as horas de madeira então tá todo mundo ok hora de madeira eu tenho bastante né tô tranquilo tô mantendo sempre acima de mil ali então tá tudo ok é eu tenho um pequeno adendo eu acho que eu já fiz esse adendo mas eu deixa eu colocar aqui uma adubagem é mas é sempre bom reforçar né a respeito da fertilidade 97 por cento 91 aqui tá bom aqui 81 aqui tá certo aqui tá beleza é a respeito de de quando você for mandar cortar árvores né numa área grande tipo essa área eita pomba putz cateu os caras chegando e você é louco que susto deixa eu ver aqui como é que eles estão vindo aqui 99 tá vindo por aqui bom eles estão vindo em direção ao portão pelo visto né tem mais alguém vindo por aqui por cima não aparentemente não eu pensei que era os meus os meus aldeão volta ó aqui essa mina aqui já tá esgotado posso deletar eu tenho uma mina aqui nesse mapa que ela tá deixa eu só ver se tem mais atacante aqui peraí não aparentemente não tem mais atacante os caras vão bater pesado nesse muro aqui né é eu acho que não tem arite eu acho que não tem arite pelo visto eu vou já encomendar a galera aqui ó deixa eu trazer todo mundo pra cá nosso jogo pesa quando fica desse jeito eu tirar aqui aí melhorou vou trazer pra cá esses cara aqui e vamos ver como é que eles vão se portar esses esses atacantes aí deixa eu só mandar os saudades pra lá pronto já convidei todo mundo pra festa é acredito que tá todos os arqueiros já estão disponíveis aqui nas torres certo certo aqui tem torre torre aqui tem três torres nesse portão aqui mano essas torres vão fazer uma regaça esses cara foi inventar de bater nesse portão aqui vou até soltar a pausa já agora aparentemente não né então eu tô com medo disso aqui porque parece que eles estão passando pela lateral aqui ó peraí cadê onde é que os caras estão batendo olha estão tentando pegar meu village ali ó capaz que mate ele filha da mãe eles passaram direto ali na parede de fora não tem problema não depois vai fechar isso aí não vai acabar com essa brincadeira olha estão abrindo aqui ó tomando flechada no keng até umas horas né tá chegando ali a primeira leva de soldado a segunda leva de soldado é eu vou ter que trazer isso eles estão lá fora bater eu não quero não não é isso que eu quero não é o que vocês espera aqui ó comitê de recepção boas-vindas acho meus arqueiros estão atacando eles pelo muro é isso mesmo meus arqueiros tava atacando eles pelo muro gastaram todas as flechas peraí quebraram 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 porra como é que esses caras quebraram aqui essa essa torre aqui ó ela já tava quebrada acho que já tava quebrada essa aqui ó o pau fechando ó o pau quebrana e ó todo mundo full plate em todo mundo full plate dá até dó desses caras os caras não tem armadura mano esses aqui agora se viesse com ariete aí o pau cantava isso porque eu não coloquei os soldados no outro nos outros quartéis tá não esqueçam desse detalhe que eu construí mais dois quartéis acho que eles estão indo embora já aqui ó os caras botando para correr gente eu botar aqui a vida deles aí lá esses aqui saqueador é tranquilão já era já era a gente nem deu foram embora com o rabo entre as pernas aparentemente acho que dessa vez não morreu ninguém no ataque acho que não morreu ninguém talvez tem mais um comerciante aqui tem uma suque deixa eu colocar só os aldeões de volta porque teve o ataque então vou colocar todo mundo de volta aí pronto tem 10 feridos deve ser tudo ferido né feridas purulentas 7 eu acho que ninguém morreu tá nesse ataque que eu acho que ninguém morreu meus soldados estão muito bem equipados não só ver que esse cara que tem de bom para vender ele tem medicina poderíamos comprar sem problema me dá eu já tenho um hospital esqueci até de comentar eu vou comprar essa areia também fazer vidro comprar e transferir show de bola vela não trigo também não tem o suficiente para produzir pão para fazer as coisas ele compra e vende ferramentas mas são poucas compra e vende espada e compra e vende conservas é não só isso mesmo obrigado liberar a galera aí todo mundo saiu dos seus pós vamos reconstruir os muros que foram quebrar chegaram a quebrar aqui também aceitar o para oito pessoas claro venha 716 nice muito nice reconstruir tudo aí beleza voltar tudo para o quartel aqui que ano foi esse ataque aqui 55 então lá para o ano 56 57 58 no final do ano 57 eu tenho que voltar os cara para o quartel de novo não posso esquecer posso esquecer e os dois quartéis aqui ó eu já tô dando upgrade nesses dois da ponta esses dois quartéis da ponta aqui ó eles vão ganhar esse raio maior de ação né e vai ganhar e vai poder ficar mais gente dentro dele é zero aldeões mortos perfeito perfeito é defesa perfeita tranquilão todo mundo full plate aí produção de recurso eu tenho 92 armaduras 51 escudos 124 armas pesadas eu poderia até parar de produzir armas pesadas já inclusive acho que eu vou fazer isso agora produzindo muita já 124 já é o suficiente outra também a matar um aldeão meu na outra na menor matar um aldeão pegar o baiano do lado de fora o bicho é aqui vamos parar né quando eu começar a fazer só ferramentinha agora tirar a galera aqui ó né deixar e deixar dois produzindo ferramenta bem na manhã ou um só não deixa um produzindo ferramenta bem na manhã e do lado aqui tira todo mundo só esqueci de ativar aqui para produzir ferramenta né então é difícil esse aqui tira todo mundo deixa um produzindo ferramentas pesadas acho que é melhor né já um produzindo ferramentas pesadas aí um produz ferramenta outro produz ferramentas pesadas e da parte de de armadura ó aqui ó o ouro é cinco minério de ouro e um carvão você faz cem lingotes de ouro tá mas é lento tá não dá para contar com isso não a curto prazo mas realmente minerar ouro e produzir né dá um lucro bom mas não tem ouro nesse mapa né acho que eu preciso explicar de novo né que não tem ouro ouro nesse mapa igualmente no mapa da série passada né que o cara ficou me enchendo o saco falando que é você nem explorou o mapa para ir atrás do ouro mano não tinha ouro o cara no cara não conseguiu entender mano que não tinha ouro o cara todo vídeo cara fazia o mesmo comentário e eu respondia para o cara não tem ouro não tem ouro não é você não vai atrás não tem ouro mano putz tem tem cara que aqui mano falar para vocês é que tem os comentários que some tá que os cara paga tal mas para mim não some o comentário mas é complicado nível não é fácil não temos que passa um pouco dos limites ó vamos ver eu tô construindo aqui uns muros aqui aleatórios aqui na frente que eu quero saber se esses muros aqui se eles têm a capacidade de mostrar antes né eu sei que a torre tem eu sei que construções tem mas eu queria saber o muro porque o de madeira não tem né de madeira não mostra mas o tamanho de pedra aparentemente mostra né mas isso aqui pode ser da torre também mas eu quis construir esses murinhos avançados só para ver se né tentar descobrir umas mecânicas novas vamos lá eu tava falando antes da invasão 716 de população em tá falando antes da invasão ó começou a subir de novo a minha minha lenha tá tranquilo as tábuas também parece que tá subindo mas o tijolo eita esqueci de tirar aqui os cara que tava gastando caramba era para deixar de ter deixado um só produzindo cerâmica esqueci de tirar só fiquei com 300 de argila mas tudo bem que que tá cheio aqui porque que encheu a flecha beleza ótimo pode encher de flecha mesmo não tem problema é que eu não precisava dos barril aqui né mas também teve um cara aqui putz mano faz barril faz barril faz barril mano barril e a ferro eu não tinha ferro na época entendeu e o barril não é barato mano a quantidade de barril que eu preciso ao tanto de porão que eu tenho olha isso aqui ó ó esses barris que eu tenho aqui foram barris comprados esses barris porque eu usei praticamente todo meu ferro para produzir arma é mas por que você fez tanta arma porque eu preciso de de arma mano eu preciso de arma para quando os soldados morrer eu tenho com que repor eu não posso trabalhar no laço entendeu eu trabalho no laço com a comida porque eu não tenho outra opção mano eu se eu colocar mais gente para produzir comida é gente que poderia estar carregando recursos então minha comida ela tá aqui com o que eu preciso olha aí a quantidade de casas nível 4 olha aí ó que é praticamente aqui é tudo nível 4 já as casas essas casas não evoluem mais mais que isso as casas aqui já era estão no limite entendeu é só mano os recursos vão chegar entendeu aqui eu trabalho com quatro mercados gente não é simples assim entendeu não é um mercadinho só para entregar as coisas são quatro mercados ó a vila aqui debaixo aqui que é a vila mais nova né ela já tá aqui com casas nível 4 desse lado aqui nela aqui falta o que nessa aqui ó não é atratividade deve ser comida provavelmente não falta atratividade sim ó falta atratividade é o móvel está chegando e tá chegando também o vidro então tá beleza é só comida mesmo mas vai chegar não esquenta a cabeça não precisa ter pressa mano eu não entendo o bagulho desse tá errado na base que vocês jogam aí vocês não tem pressa porque na minha que vocês ficam acelerando vamos lá eu tava falando aqui na hora que chegou a invasão a respeito do colher né para tomar cuidado quando você for pegar áreas extensas de colher principalmente se você quer árvore é com as bagas né com a área de baga com arbustos porque eles ficam marcados para colher para sempre isso faz isso aqui ó provavelmente ó lá isso causa isso aqui ó esse aldeão aqui ele mano eles estão vindo buscar coisa aqui é sempre todo ano eles estão vindo pegar coisa aqui tá então tipo eu posso desmarcar manualmente ou posso mandar alguém vir limpar né se eu remover como alvo daqui ó remover a eles não vem mais atrás aqui mas aparentemente todas essas essas bagas aqui ó não nem todas essas três aqui não então só remover como alvo isso aqui tira um tempo lascado dos seus aldeões viu e aí as vezes eles poderiam tá construindo alguma coisa tá fazendo alguma coisa mais importante e não tão porque você mandou eles lá no começo do jogo colher uma área gigante e esqueceu que tinha as bagas ali no caminho olha o urso aqui arregaçando aqui meus aldeão filha da mãe cadê meu caçador pera aí que você vai ver só pera aí que você vai ver só só tem um caçador aqui não só não vai dar conta não esse aqui nem é caçador né quejeiro e esse aqui abastecendo abrigo eita é o famoso abastecendo abrigo né tem jeito jeito não essa porcaria o urso lá fora lá mandar você e mandar cadê a outra abatendo carne para de abater carne vai ajudar ela matar o urso lá fora pronto os dois estão lá matar o urso mas não esse urso vai ficar mexendo saca aí ó aqui já tá acabando já argila desse poço aqui desse aqui ainda tem bastante tá tranquilo e esse aqui eu mandei desconstruir né tem pedra aqui no chão colher essas pedras aqui custa nada né já tá aqui colher e as prioridades de de construção desse jogo aqui é impossível entender né é impossível entender as prioridades de construção olha isso aqui mano como é que eles construiu essa parte de baixo do muro inteira eu não dei prioridade para nada aqui viu eu tô deixando correr frouxa a construção do muro não mexe nas prioridades de construção tá eles estão construindo da maneira que eles querem aí ó olha o urso aqui arregaçando minha carroça ainda bem que os caçador estão chegando ai meu deus do céu mata bicho aí acertaram ele mais um tiro mais um tiro porrada tome tome ufa eita pão já deu uma machadada nem esperou cair não esperou nem o corpo esfriar show é vamos lá abrigos temporários apesar de eu já ter falado né apesar de eu já ter falado os abrigos temporários é galera os abrigos temporários é para mim eles não funcionam bem para o meu porque eu tô fazendo aqui atualmente eles não funcionam bem entendeu eles levam muito recurso para dentro do abrigo temporário e eu preciso desse recurso nas casas não posso ficar me dando ao luxo de de ficar colocando coisa em abrigo temporário para para os cara ir lá e pegar não eu tenho gente suficiente tem um jeito suficiente e também tem outra se eu coloco um abrigo temporário em determinado lugar não quer dizer que só quem tá ali vai lá pegar as coisas não vai vim cara de longe para pegar as coisas daquele abrigo ali também às vezes vai acabar até atrapalhando de longe mas é longe tá perto para ele né tipo os cara que estão aqui se eu colocar um abrigo temporário aqui eles vão todo mundo vir pegar a comida aqui né E aí a carroça vai vir vai reabastecer o abrigo temporário e essa comida poderia tá indo para outro lugar tá então para mim para o meu estilo de jogo abrigo temporário nessa base aqui não funciona legal tá não quer dizer que eu não vá usar porque eu tava falando uma mina que eu tenho grande aqui é possível que eu use nessa mina aqui ó abrigo temporário cadê ela aí ué 426 ela era maior aqui é sim ela é grande mas aqui ó 1414 eu tenho uma mina aqui gigante aqui ó e tem um pedregulho aqui de 84 ainda que eu não vi para esse lado do mapa ainda né mas aqui talvez seja interessante montar aqui né uma base de operações entendeu aqui tudo bem não é o tanto de ferro tem que pegar aqui botar as carroças para carregar aqui beleza mas lá na base lá não faz sentido nenhuma faz sentido eu tô ganhando 700 de gold por mês é muita grana é muita grana né absurdo 700 por mês será que eu consigo chegar a mil por mês acho que não né acho que não porque eu já tô no limite já das casa já conforme as casas vão tomando upgrade aqui vai aumentando meu faturamento vai varrendo né o meu mapa de cima para baixo né o upgrade das das casas aqui como é que tá aqui ó a atratividade nessa aqui ó 106 por cento delícia aí então galera para quem não viu né este aqui é o hospital esse aqui é o hospitalzinho aí né só depois da construção do hospital que você ganha acesso a este cara aqui ó que agora tá liberado né que é a loja do boticário que é onde você consegue fabricar sua própria medicina que no jogo atualmente tá eu não vou falar a palavra inútil que ela é muito forte né mas também estranha aí o boticário viu no jogo atualmente vou colocar ele aqui ó do lado do teatro dessa maneira aqui eu nem tenho material para construir ele ainda que falta tijolos né então fazendo tá tranquilo a produção de tijolos aí vai voltar ao normal porque agora eu parei de produzir tanta cerâmica e tome eu deu na cena e tome eu deu um imigrano será que termina esse episódio com 800 de população a gente precisa chegar a mil para finalizar a série não esqueçam vamos lá tá chegando o comerciante aqui vamos ver o que que ele tem de bom para nós não é para a gente poder se encaminhar aí para os finalmentes ele compra cerâmica e se lascou né porque eu tenho 500 de cerâmica que eu vou comprar tudo desse cara me dá tudo se cebo comprar e transferir queijo não né queijo eu tô de boa pelo menos apesar que meu queijo está diminuindo viu eu produzo bastante queijo e consumo bastante queijo mas por enquanto tá de boa me dá tudo esse sapato putz eu vou comprar esses de bom vou comprar tudo esses de bom também tô nem aí vou comprar também o couro comprar tudo tô comprando tudo sai da frente que eu tô comprando e quero meu dinheiro de volta agora comprei tudo desse cara né tudo que me interessa né sobrou ali o gado gado eu não preciso queijo eu produzo pelo menos por enquanto o suficiente tá bom agora devolve meu dinheiro é assim que eu trabalho bichão ele não consegue 9 mil devolve aqui esse 5k e eu tô negociando aqui 5 aqui 5 e 22 obrigado tchau aquele abraço deixa eu já mandar repo aqui né que esse aqui eu posso ficar mandando repo porque tá aqui do lado né tá sendo armazenado aqui do lado esperar o próximo comerciante nossa fiz a limpa nesse cara aqui agora tá vendo agora a minha economia ela é baseada em troca mano tipo é muito complicado manter uma produção uma cidade desse tamanho né então você se faz valer dos impostos né e com os impostos você gera os recursos necessários aí para manter eles felizes e manter eles trabalhando né comida tipo é complicado você comprar e vender comida né mas no início lá da série eu comprei comida teve gente que até reclamou ah você tá comprando comida porra mano não posso comprar comida porra bicho eu comprei comida e ninguém morreu né a vila prosperou chegando chegando mais um comerciante vamos lá encosta aí meu filho eita o raio pegou bem na hora ali vamos ver quem é que chegou e o que que trouxe pra mim ahn é o welder o peddler eu quero todos esses tijolos não vou nem pensar duas vezes comprar e transferir a cerâmica não vela não vou comprar esse barro comprar e transferir certo o resto não tem nada que me... olha tá diminuindo a minha quantidade de ervas hein então tomar cuidado e ficar esperto daria até para comprar algumas mas por enquanto ainda tem o suficiente e o restante nada né é o restante nada só isso só era para limpar ele mesmo comprar ele compra mas eu não quero vender essas coisas certinho ok será que chega mais um comerciante vamos esperar para quem gosta de formigueiro né olha o jogo acelerado como é que fica para quem gosta de um formigueirinho olha aí que beleza aí eu preciso comprar muita pedra ainda hein essa pedra que eu tenho não dá para nada não dá para nada e também os cara não constrói é um inferno né mano essa parte do jogo está embaçado tem hora que os cara não quer construir você coloca sem construtor ninguém quer fazer nada mas eles estão construindo na manhinha está saindo aqui ó o muro aí eu não entendi porque que eles fizeram isso aqui ó até agora eu estou estou encafifado com essa construção que eles fizeram aqui né mesmo que eu venha aqui coloque lá 500 construtor aqui eles simplesmente estão ignorando mano então não tem muito o que ser feito não nessa parte tá não tem muito o que fazer não é só chorar mesmo e esperar que eles construam então ir lá em muro por muro e colocando prioridade né eu até liberei um espacinho aqui embaixo aqui para fazer é construção de ruas né duas ruas uma rua de pedra e uma rua de barra aqui que eu queria fazer um teste mas eu vou ter que fazer um teste em outro save porque tá tudo na prioridade máxima aqui construção habilitada mas ninguém vem construir tá daquele jeito ó os cara só ignora caramba ultimamente tá morrendo muito aldeão meu de velhice tá morrendo muita gente de velhice vamos ver como é que tá o cemitério aqui 130 no último episódio tava com 100 então morreu 30 mano de lá pra cá um morreu na guerra né morreu 29 então é difícil manter assim chegar nos mil vai ser complicado esse povo começa a morrer desse jeito aí eu tô lá cadê o aí morreu um costureiro aqui opa costureiro falar nisso vai fazer roupa eu tô com quatro costureiros full trabalhando full time e mesmo assim a minha roupa nem tá tão alta ainda a quantidade não só tem 300 só tem um barril sobrando acho que barril acho que eu tô fabricando bem na manhinha deixa eu ver aqui como é que eu deixei a fabricação de barril então aqui os tanueira não eu tô fabricando meus próprios barris já fabricando porque eu tô com uma ótima produção de ferro né ó de minério já baixou para 477 eu tava com quase 1000 então eu até posso fazer a rua que vai levar lá para aquela extração de minério lá na frente mas mano eu tô ligado que eles não vão construir né eles vão vir vão cortar a árvore vão fazer tudo que tem que ser feito menos construir a rua onde que é é longe em deixa eu ver se eu acho aqui de novo é aqui ó é um rolê no canto do mapa até aqui por enquanto até aqui depois eu faço a rua para finalizar na verdade eu vou fazer até aqui já que eu já vou meter uma mina aqui a mina não tem jeito né eles tem que construir aqui a mina não tem o que fazer não dá para construir a mina e transportar ela a mina de ferro daria para por até duas aqui porque essa quantidade até três na verdade né vou meter logo umas quatro aqui para sugar isso aqui de uma vez e uma aqui né então aqui mano não vai dar certo quatro não pode parar pode parar que mano não vai dar certo nem ferrando isso aqui e eu explico para vocês porquê se eu meter essa quantidade de abrigo temporário aqui eu sei ai meu Deus do céu não quero nem ver mano não quero nem ver é um abrigo temporário cabe quatro pessoas eu vou dividir dois para cada aqui em cada mina e vou colocar um abrigo temporário só e não vou colocar o Egon aqui não vou deixar vir buscar de lá para cá vou botar aqui só um abrigo temporário aqui dessa forma ó já tem cidadão vindo para cá já para construir ó aqui e aqui pronto constroi abrigo temporário aqui nessa distância aqui não tem o que ser feito né mano aí não adianta e aí depois que eles limparem aqui eu extraio essa pedra aqui que também não vai fazer muita diferença na atual conjuntura não da minha situação olha lá o povo pegando o caminho da rua mas nem tem rua e eu acho que mesmo que eu colocar a prioridade altíssima na rua eles não vão fazer ó vou colocar a prioridade na rua até aqui mais ou menos vamos ver a de lá de baixo eles não fizeram ainda então essa aqui eles não vão fazer mesmo tá ligado e para a gente finalizar aqui né o boticáriozinho pronto né própria uma das receitas mais chatas do jogo né tirando as receitas ali de armadura e arma né a porcaria da receita do remédio né que vai uma raiz de raiz medicinal um salgueiro e dois mel ô receitinha chata do inferno mano muito muito chata muito chata essa receita aqui vai ter que ser mudado não faz sentido a medicina é meio que inútil no jogo por enquanto né ela não é né ela é mais eficaz trata mais rápido mas tipo não tem necessidade as pessoas não morrem de doenças a doença só de você ter o curandeiro já é o suficiente já só com a raizinha de cura né o ideal é que tivesse as doenças que só curasse realmente com a medicina aí seria outra pegada né como é que tá minha produção de pão aqui 450 pães ano passado tá bom tá bom tá mantendo ali tá mantendo ó o queijo baixou bastante hein é vai ter que rolar mais estábulo aí mano vai ter que rolar mais estábulo a carne tá ok tá ok ali verduras frutas também eu consegui manter legal né e antes de finalizar né pra quem não conhece esse aqui é o quartel né esse aqui é o quartel esse aqui vocês já conhecem agora esse aqui vocês não conhecem esse aqui vocês não conhecem esse aqui é o forte tá e ele não é forte só no nome não viu o bicho é um é um monstro na defesa o forte só que os soldados teriam que estar lá dentro né mas se caso alguém tentar invadir por esse canto aqui meu amigo os caras vão se lascar bonito aqui viu porque o bicho a não ser que seja com muita armadura ou seja o ariete né mas se for ladrão tentando chegar por aqui aqui tá dando mais 18 porque é dentro d'água e dentro d'água é mais baixo tá por isso que tá dando mais 18 ali mas ele tá num lugar meio que alto aqui ó por isso que aqui tá dando mais 10 ó de ataque nessa área aqui mas ele é bem forte de qualquer maneira né ele ocupa 24 soldados é eu acho que eu consigo encher um forte desse aqui já eu consigo encher já com todos os meus quartéis já e um forte desse aqui eu já consigo encher mas o ideal mesmo é que eu mantenha só uma proporção ali de 12 né igual eu fiz com o outro lá por enquanto aqui tá vendo aqui ó 24 eu posso colocar 12 né e deixar disponível só os slots eu posso fazer isso aqui ó ó coloco 12 slots quantos foi? 2, 4, 6, 8, 10, 12 12, beleza e aí eu venho aqui agora e descontrato os caras ó dessa forma aí os slots ficam disponíveis e aí quando eu contratar soldados só vai vir 12 pra cá e aí eu posso fazer a mesma coisa com o outro acho que eu já tenho dinheiro pra pagar já mais dois quartéis desse aqui com metade já do dos soldados aqui ó também metade dos soldados não vai buscar arma não fio tira os 12 daqui certinho e aí conforme vai aumentando o dinheiro vai aumentando as defesas né eu acho que eu já consigo começar a dar upgrade nas torres viu tem essa leve impressão eu tô ali com um gasto ali de torre ali de atualmente 195 o meu gasto de torre aumentaria 50% isso aí aí vai mais ou menos 300 iria pra mais ou menos 300 o meu... as minhas torres né aumenta o dano aumenta a distância poderia começar a dar upgrade em algumas já ó lá ó vai ferro pedra né lingotes e madeira né então não é só chegar e dar upgrade em tudo não Marcelo não sei se você sabe mas você tem que extrair recurso né porque tem tem nego que acha que é só sair clicando nas coisas aqui viu que eu tô jogando no criativo aqui é você tem que upar as construção você tem que fazer no que o que você tem que fazer não sei o que lá mas e os recursos né os recursos Marcelão se vira aí tá ótimo finalizar esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio 729 de população eu espero que meu PC aguente até 1k a gente se vê lá valeu falou